O governador do estado lançou nesta sexta-feira o edital da parceria público-privada da companhia riograndense de saneamento, a Corsã. Até 2030, 2,2 bilhões de reais serão investidos em obras de saneamento em nove municípios da região metropolitana. Todos eles deram sinal verde ao projeto através de votação nas câmaras municipais. A meta é que essas nove cidades tenham 87% do esgoto coletado e tratado em 10 anos. Beneficia o estado do Rio Grande do Sul com investimentos num setor que repercute na vida das pessoas, que é saneamento básico. Muitas das doenças infectocontajosas estão relacionadas à falta do saneamento. Portanto, melhora a vida de quem mais precisa, das famílias mais pobres, nas regiões mais vulneráveis, que são principalmente atingidas pela falta de infraestrutura, de saneamento, colocando em maior exposição essa falta de saneamento aos resíduos sem tratamento e, portanto, vai impactar nas suas vidas, na economia do Rio Grande do Sul e, sem dúvida nenhuma, na vida de todos os gaúchos. A empresa que ganhar a licitação terá de investir 1 bilhão e 850 milhões de reais. 370 milhões serão destinados pelo poder público. O anúncio da vencedora da licitação está previsto para o dia 25 de novembro. A assinatura do contrato acontecerá em março do ano que vem. Você tem um produto que vai ser entregue, que é a questão da coleta e tratamento do esgoto, mas também, como eu ressatei, você tem a questão dos fundos municipais de gestão compartilhada, que eles são alimentados com um percentual da receita que é apurada em cima do tratamento do esgoto. E esse fundo também reverte em vários tipos de obra em temas relacionados, a questão de drenagem, a questão de educação socioambiental e várias outras iniciativas. 90% da população hoje do Rio Grande do Sul vive no meio urbano e muito do meio ambiente urbano acabou sendo relegado. Se preocupa muito com a questão do meio ambiente, que também é importante em paisagens mais distantes, mas a gente tem que ter atenção aonde as pessoas estão vivendo efetivamente. E hoje, um dos principais problemas que contribuem para uma carga orgânica nos nossos rios, que utilizamos para abastecimento humano, é justamente lançarmos esgoto não tratado nos nossos rios. Esse é o ponto inicial, temos que avançar e há passos largos para que a gente consiga ter um equilíbrio no nosso meio ambiente.